Olá galera, esse é o Cribeno Regra, toda sexta-feira vamos ensinar a regra de rugby e situação de rugby com o professor Jachá Balvúr Moa. Hoje vamos aprender um pouco de mol, d'accord? Vamos lá galera. Para começar, como usamos o mol ou como fazemos o mol? O mol nada mais é do que uma técnica de ataque, onde você protege a bola. O que é preciso para formar um mol? Primeiramente, o portador da bola tem que estar virado para seus companheiros, tem que ter um outro companheiro ajudando a proteger essa bola, a proteger essa bola e ele vai fazer força para empurrar o opositor, então precisamos de no mínimo 3 jogadores. Aí está formado o mol. Ah, professor Jachá Balvúr, mas não pode entrar mais jogadores? Claro que pode, seu Goiabinha, repare que eu disse 3 no mínimo, só que não vai entrar pelo lado, pois você vai ser penalizado se entrar pelo lado do mol. O senhor tem que entrar aqui ou atrás do último jogador. Ah, professor Jachá Balvúr, mas isso não é o hunk? Não, cara Goiabinha, presta atenção no que eu estou te falando, isso é um mol. A diferença do hunk e do mol é que a bola está no chão no hunk. A única coisa igual, tanto no hunk quanto no mol, é que a linha de impedimento é dada pelo pé do último homem. D'accord? Então vamos voltar ao mol. Formou um mol, a bola está protegida, jogador opositor fazendo força atrás, companheiros aqui empurrando. Ah, professor Jachá Balvúr, eu posso entrar de qualquer jeito no mol? Goiaba, presta atenção. Você irá ajudar o seu companheiro entrando ao lado ou atrás do companheiro. E nunca, mas eu disse, nunca entre com a cabeça e ombros abaixo da cintura, ok? Sempre com a postura reta. Ah, professor Jachá Balvúr, eu posso derrubar o mol? Claro que não, querido, não pode derrubar o mol. Isso é um jogo perigoso e com certeza a sua equipe será penalizada por isso, pela sua atitude de goiabinha. Ah, professor Jachá Balvúr, e se o mol não anda? Se o mol não andar, querido goiabinha, você terá um tempo para tirar essa bola. Sua equipe terá um tempo para tirar essa bola. Se não tirar esse tempo, você será penalizado e o juiz irá dar scrum para a equipe adversária. Ok? Então essa foi a técnica do mol. Le mol. E se você curtiu, curtir. Se não curtiu, criticar, compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Hoje vou falar outra palavra em francês que eu gosto muito. Abajur.